Você está bem? Bem eu estou, agora a Granada eu acho que estava estragada. A partir de agora a sua emoção vai acelerar ao máximo. Basta entrar na revista AutoCatálogo 97 da Editora Globo e pronto. Você já está concorrendo a um Fiat Coupé importado zero quilômetro. Nos caixas eletrônicos a cobrança da CPMF começa amanhã à noite. Você vai saber como aliviar os efeitos do imposto sobre o cheque no dia a dia e nas aplicações financeiras. Festa em Salvador na volta de Bebeto ao Futebol da Bahia. Em Minas a polícia procura Reinaldo que desapareceu depois de ser condenado por tráfico. E a receita de uma torta de peixe saborosa e fácil de fazer. Você vai ver daqui a pouco no Jornal Hoje. SPTV Oferecimento Linha Gold Aspartame. Sabe que você fica bem com gold. Boa tarde. Guarulhos fica à frente de Campinas em número de habitantes e passa a ser a maior cidade do estado depois da capital. É o que mostra o último censo do IBGE. Mas para Guarulhos, o que poderia ser motivo de orgulho hoje, representa apenas o agravamento dos problemas sociais. Enquanto São Paulo cresceu um pouco...